E aí galera, beleza? Mais um desenho pra vocês, dessa vez eu decidi fazer o desenho do Peter Jordan do canal Ei Nerd Lembrando que se você quiser aprender a desenhar, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu curso de desenho, beleza? Então galera, decidi fazer o desenho do Peter porque ele é um cara muito diferenciado no YouTube Ele é um dos mais diferenciados, principalmente na questão de apresentação Eu gosto muito dos vídeos dele, dá pra ver que é 100% natural ali, é o jeito dele mesmo de fazer as coisas E isso é uma coisa que eu realmente dou muito valor E ele apresenta muito bem, fala muito bem Ele não só tem o Ei Nerd, que é o canal mais bombado dele, que tem mais de 10 bilhões de seguidores Mas ele também tem aquele canal Acredite ou Não, não sei se você já viu É um canal muito grande também, se chama Acredite ou Não, que não aparece ninguém, é só uma voz falando Ele também é do Peter, esse canal Quando eu fiquei sabendo, nossa, eu tomei até um susto Ele falou isso no Flow, eu estava desenhando, fazendo outro desenho Inclusive eu estava fazendo o desenho do Gaules, que eu postei já E aí eu assisti o Flow e ele falou lá que Acredite ou Não também era dele Eu falei, nossa, caramba, eu nem sabia Não sei como ele faz aquela voz, mas é dele também Também tem outro canal, que é o Peter Aqui, onde ele fala mais abertamente De temas que der na telha mesmo E tem o Nerd de Negócio, que é mais focado para você criar um canal no YouTube E poder vender com esse canal É mais um pouco empreendedorismo É uma parte um pouco mais empreendedora De empreendedorismo no YouTube Além disso, ele também tem vários sites Como, por exemplo, o Cifras Quem toca instrumento, eu mesmo toco violão, toco guitarra Já usei o Cifras diversas vezes E também tem o Letras O Letras é o site número um Quando a galera quer ver a letra das músicas Na verdade é automático Você joga lá, a letra da música Já aparece o Letras em primeiro É o que o Google fala para você Não tem nem muita discussão Então ele também é o dono desses sites O Peter é um baita empreendedor Admiro muito ele também por causa disso Ele é um baita empreendedor Então me inspira bastante Porque eu também gosto de empreendedorismo Então nada mais justo aí do que fazer um desenho dele E as teorias dele lá no iNerd Eu gosto bastante Às vezes ele dá uma exagerada Ele fala os negócios meio malucos demais As teorias Mas acho que é isso que na verdade Fixa a galera no canal dele Eu mesmo fico Para ver esse tipo de loucura Mas no final das contas É muito legal Então decidi fazer o desenho aí E eu peço para que você comente aqui embaixo O que você achou do desenho Essa aqui é a minha homenagem Para o Peter Então comenta aqui embaixo O que você achou do desenho Se não deixou o like Essa é a hora Arrebenta com like Sem pena do like Eu sei que tem gente aí que tem pena do like Não tem a pena do like Vai lá Clica Aperta no like Deixa o seu comentário aqui Do desenho E é isso aí galera Essa foi a minha homenagenzinha aí Para o Peter E até o próximo desenho Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau